Agora pra mais uma live, pessoal, ainda estou aqui, ó, alocado, né, no hotel, mas não deixo de criar conteúdo pra vocês. Gente, hoje eu quero falar sobre como vender um milhão de milhas ou como gerar um milhão de milhas em 30 dias, tá? E sabe por que que esse tema me agrada? Porque eu comecei assim, tá? Eu comecei exatamente assim. E agora tivemos um aluno que começou com a gente aí, que ontem completou 30 dias de programa e um milhão de venda, tá? E eu acho muito bacana porque sempre foi algo que eu falei, sempre falei, sempre falei, mas as pessoas nem sempre acreditam, né, quando quem fala é quem ensina. E eu vejo essa oportunidade aí batendo na porta de todo mundo, tá? Mas muita gente não tá levando fé nela. Por quê, galera? Olha só. Nós estamos aqui no Instagram, nós estamos aqui numa quarta-feira de manhã. Milton, Cristiano, Jota, Taz, Daniela, Elson, Leandro, Hudson, Flávio, Gustavo e mais uma galerinha. Existe mais um caminhão de gente que não tá aqui. E que sinceramente nunca vão estar, sabe por quê? Porque eles não querem aprender. Eles não querem aprender mais nada. Eles acham, cara, eu não quero aprender, não mexe meu saco. Só que esses caras querem o resultado. É isso que você tem que entender. Quer ver um exemplo real? Ainda mais eu que tive duas academias, eu posso falar pra vocês? Bom dia, Daniela. Tá bem interessante por aqui. Olha só. Personal trainer, gente. Quem paga um personal trainer? É porque quer aprender algo novo? Não. É porque quer acompanhamento. É porque quer alguém olhando pra ele. Se essa pessoa quisesse aprender, ela comprava um treinamento, comprava um livro, estudava e fazia. Então a gente precisa entender isso, tá, gente? A gente precisa entender isso. E aí vocês vão ver o seguinte, tá? Isso eu vivi muito na prática. As pessoas que têm um poder aquisitivo alto, elas ou não têm tempo de aprender, ou não têm essa cultura de aprender porque elas já ficaram muito tempo na vida aprendendo. E aí quando a gente consegue conectar o conhecimento que eu tenho... E, gente, pode ser um só, tá? Por exemplo, eu, na época, eu aprendi apenas a revender Samsung S21. Eu tinha um produto, que era o Samsung S21, um ótimo telefone, que eu podia vender ele e ele me dava pelo menos R$800 de lucro, né? Ele dava R$1.200 de desconto, eu passava R$1.200, eu passava R$400 de desconto no cliente e ficava ali com R$800, ou eu ajudava ele a vender e ficava com parte desse dinheiro. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo. E, gente, o que é interessante aqui, ó? Vamos lá. O que nós temos que entender nesse jogo? Quando a gente fala de milhas, nós temos duas formas de gerar milhas, tá? Temos duas formas de gerar milhas, tá? Ficou abafado, tá? Vamos ver se volta aqui, que a internet daqui a pouco cai. Nós temos duas formas de gerar milhas. Você na sua conta e você na conta dos outros, tá? Temos duas formas de gerar milhas. Você na sua conta e você na conta dos outros. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Só que seguinte, gente, quando eu comecei, eu não tinha um bom cartão. Eu tinha um Nubank ali de R$200 e um Inter, que era um pouquinho mais de dinheiro. E eu não tinha o orçamento pra ficar pagando as parcelas enquanto eu não vendia. Não tinha. Só que eu tinha o conhecimento. E quem tem conhecimento faz dinheiro, né? Eu tinha o conhecimento seguinte. Cara, se eu comprar esse iPhone aqui, ele vai dar 100 mil milhas. 100 mil milhas dá R$1.700. Se eu der R$1.000 pra esse cara, eu fico com R$700 pra mim. Bora fazer. Quem é que precisa de iPhone? Deixa eu fazer uma lista. Gente, aí volta uma segunda frase que eu sempre falo pra vocês, tá? Ou você tem dinheiro ou você tem tempo. Eu nunca conheci alguém sem tempo e sem dinheiro. Eu nunca conheci alguém sem tempo e sem dinheiro. Já conheci gente que usa mal o seu tempo e já conheci gente que fica enrolando. Mas uma pessoa que não tem tempo e não tem dinheiro, eu não conheço. Na época eu tinha tempo e não tinha dinheiro. Se eu tenho tempo e não tenho dinheiro, mas tenho o conhecimento que muitos de vocês têm aqui porque estão comigo, eu faço dinheiro com esse conhecimento, gente? Exemplos, gente. Vamos lá. Vamos pegar aqui algo simples, tá? Aí lá. Livelo. Qualquer pessoa que tenha um cartão Bradesco vai pontuar na Livelo. Qualquer pessoa que tenha um cartão Bradesco vai pontuar na Livelo. Beleza? Qualquer pessoa que tenha um cartão Bradesco vai pontuar na Livelo. A partir de agora a minha missão qual é? Descobrir quais pessoas que estão comigo que possuem um cartão Bradesco. Quando entrar uma promoção Livelo para a Smiles, Livelo para a TudoAzul, eu opa, Tatiana, beleza, olha só, quanto é que você tem de ponto aí? Quando eu falo com a Tatiana, eu falo o seguinte, eu falo com ela o quê? As milhas que ela pode vender. Ela já ouviu falar que tem bonificado, ela não tem mínima ideia que tem limite para vender em cada programa. Ela não tem mínima ideia de nada. E isso eu consigo ajudar ela. Gente, qual é o momento que eu mais consigo cliente? É quando o cliente erra. Qual é o momento que eu mais consigo cliente? É quando o cliente erra. Quando o cliente erra, ele me procura. Esse é o momento que eu mais consigo cliente. Bom dia, eu desnei, tá entendendo? O cliente foi lá, fez uma cagada marrone, meu Deus, errei. Pois é. Você tentou fazer sozinho algo que eu ensino. E aí agora você quer ajuda. E aí ele vai lá e me paga. Por quê? Porque ele já errou uma vez, ele tá com medo. Só que, gente, quando eu falo de vender um milhão de milhas, que é um número grande, eu tô falando de você gerar aí pelo menos 22 mil reais, né? Gerar 22 mil reais vendendo um milhão de milhas poderia ser 100 mil milhas em cada conta. 10 pessoas com 100 mil milhas. Eu gero 100 mil pra Marilene, gero 100 mil pra Aldisnei, gero 100 mil pro Franco. 10 pessoas gerando 100 mil milhas. Só que, gente, vamos lá. 100 mil milhas, na verdade, nós estamos falando do quê? 50 mil pontos? 50 mil pontos, nós estamos falando do quê? 3.500 reais, talvez. Tudo bem, eu não tenho 35 mil reais pra gerar essa quantidade de milhas sozinho. Mas talvez a Marilene tenha. E talvez ela não tenha nem os 3.500, mas ela tenha a primeira parcela de 300, já que parcela em 12 agora. Tá entendendo? Esse é o jogo. Só que talvez, gente, que foi o caso desse aluno, os clientes dele, muitos clientes dele já tinham algum cartão ou já tinham nível pra ir pra um cartão bom. Talvez o Franco tenha lá 40 mil pontos na Nivela. E aí? E aí o Franco manda isso pra Smiles, vira 80, vende, acabou o dinheiro na conta dele. Só que, gente, Marrone, mas é... Eu não conheço as pessoas que têm pontos e que têm milhas. Você não conhece hoje, mas você não é uma árvore. Você pode mudar. Você pode ir atrás. Sem falar que, gente, você está falando de dinheiro. Milhas é dinheiro, milhas é experiência. Você conhece pessoas que querem viver novas experiências. Vocês conhecem pessoas que querem comprar uma fritadeira e podem economizar. Que querem comprar um notebook, que querem comprar um iPhone. Só que eu tenho que ter um plano, né, gente? Eu tenho que ter um plano. Por exemplo, o meu network, ele não era bom. O meu network não era bom, tá? Só que eu preciso fazer o quê? Pegar a informação que vocês recebem e enviar ela pra alguém. E enviar que é o problema. As pessoas não sabem se comunicar, né? Uma desgraça. Por exemplo, nós tivemos aí Esfera com Smiles. Tivemos Livelo com Smiles. Tivemos Quilômetros de Vantagens com Tudo Azul. Você conhece alguém que abastece o carro no Ipiranga? Cara, Marronho, pois é, acho que não. Então faz o seguinte. Principalmente se for homem. Cara, vai lá no poço, toma a tua cervejinha lá e fala com o atendente. Irmão, olha só, deixa eu te contar um negócio aqui. Sabia que esses Caymm viram milhas? Pois é, vamos fazer um negócio aqui. Se alguém falar contigo sobre milhas, tu dá o meu contato. Se alguém me chamar, eu te pago uns pilos aí. Pronto. Só que isso é o quê? É atitude? O que tá faltando pra galera, o que que é? Atitude. Atitude. A pessoa sempre quer o próximo conhecimento. Marroni, qual o próximo livro? Gente, se você leu o livro Segredos da Mente Milionária e você não ficou rico, o problema não são os livros. O problema é você. Simples. Você não aplicou o que que você leu lá. Meu primeiro livro que eu li sobre finanças, O Homem Mais Rico da Babilônia. Fala lá. Guardar 10%. Enquanto eu não guardar 10%, eu não tenho que ler outro livro. Aí fala lá. Investir 10% em quem tem perícia. Enquanto eu não investir 10%, eu não tenho que ler outro livro. É só isso. E nesse caso, gente, olha que interessante. Vocês têm essa oportunidade. Quer ver um exemplo? A primeira venda, por onde que ela geralmente é feita? A primeira venda de todo mundo é na TudoAzul. Por quê? Porque todo mês tem uma promoção da TudoAzul para quem é novo. Todo mês tem uma promoção da TudoAzul para quem é novo. Sendo assim, é mais fácil você vender na TudoAzul. As pessoas que estão de fora, elas não entendem de milhas. Regra, bonificação, qual é a que vai ter agora, latã, bumerangue, como assim? Elas não entendem. Se elas não entendem, ou elas pagam o preço de entender que muitas vezes é passar 10 horas estudando no YouTube, tem gente que se não vendesse milhas, mas trabalhasse nessas horas que estuda milha, já estava rico. De tanto tempo que passa olhando vídeo de fundo, de milhas, de ações, tá? Mas vocês têm essa oportunidade. Vou dar um exemplo aqui do Joelson. Gente, o Joelson já vendeu na TudoAzul. O Joelson tem um pix da venda dele da TudoAzul. Esse pix, ele vai lá e mostra pro Luiz. Fala, Luiz, tudo bem, cara? Olha só que bacana. Lembra que eu te falei de milhas? Tá aqui, ó. Isso aqui eu ganhei vendendo na TudoAzul lá. De lucro, aqui tem uns 500 reais. Sério, Luiz? Pois é. Luiz, quantas horas tem que trabalhar pra te ganhar 500 reais? Ah, Marrone, deixa eu ver aqui e tal. Pois é. Se você quiser, eu faço com você na próxima. Cara, nossa, eu tenho interesse. Então, beleza, vamos lá. Já cria aqui, é pra nós, ó. Já cria a Livelo, cria a TudoAzul, cria a HotMilhas, me manda um print. Já cria um grupo com o Luiz, já cria um grupo com o Luiz. Fala, Luiz, beleza, Luiz, vamos lá. Terça-feira entrou a promoção, geralmente é na segunda e na terça, chama o Luiz na call. Ô, Luiz, entrou aquela promoção pra ganhar 400 reais, cara. Tem interesse? Nossa, tenho. Só que a promoção não ganha 400, a promoção ganha 500, ganha 600. Ou eu cobro um valor fixo, cobro 100 reais por ação, ou eu cobro um valor 10%, 20% do valor que ele vender. Gente, como ele preferir. Ele não teria acesso a essa informação se não fosse comigo. Ah, mas as pessoas são caloteiras. Não, as pessoas que você conhece são caloteiras, o que já não é um bom sinal pra sua vida. Bom dia, Jussara, bem-vinda. Então, gente, nós temos oportunidades a todo momento. Quer ver um exemplo muito legal, muito simples pra quem tá começando? Nós temos a promoção lá da assinar esmaios e ganhar 9, 10 mil na hora. 9 mil e 10 mil se o chat te chamar. Mas 9 mil é garantido. A pessoa paga 42 e ganha mil. Mais 8 de bônus, dá 9 mil. Se essa pessoa ganhou 9 mil, você mandou livelo pra lá, você já tem mais 9 mil pra vender. Já fez dinheiro. Marrone, no segundo mês, essa é a vantagem no mundo das milhas. Por que que os programas são sempre com alguma fidelidade? Gente, porque milhas não é aposta que você vai no cassino, aposta e vaza. Hoje é o dia de venda, dia de agendar pix. Ai, é bonito, cara. Stock demais. Então, o que que é interessante, gente? Vocês têm o conhecimento que vocês precisam levar pras pessoas certas. Pessoas que viram a transformação em vocês. Tá? Bom dia, João, bora. Olha só. Por que que eu falo isso, gente? Porque talvez você ganhou um pix de 500 reais e você quer mostrar pra alguém que tá querendo 3 mil. Essa pessoa não vai dar moral pra você. Talvez você ganhou até 5. Ontem eu compartilhei um pix de 11 mil do aluno ali. 11 mil reais. Gente, aquela aluna, ela já gerencia vários CPFs, tá? Mas com 11 mil, gente, eu não conheço ninguém que não queira ganhar 11 mil. Só que, galera, não é o pix que muda a vida, que faz as pessoas prestarem atenção, não. É a vida que ela vive por causa do pix. Tá entendendo? Gente, ninguém tá preocupado se o Fernando, se o João, se o Moreira ganha 2, 3, 5, 10 mil. Mas as pessoas observam quando você vive uma vida próspera ganhando 2, 5, 10 mil. Eu conheço gente que tem 100 mil no banco e tem um carro velho. Conheço gente que tem 100 mil no banco e come num pratinho em cima do computador. Ah, Marron, mas eu gosto. Tá tudo bem. Eu também gosto de um monte de coisa de quando eu era pobre. Mas isso não motiva a vida de ninguém. Gente, quando nós falamos de dinheiro, nós falamos de motivação. De pessoas que não têm condição de fazer algo, olhar pra você e falar, cara, eu passei a acreditar. Cara, se tu mudou a tua vida, eu posso mudar a minha também. Esses dias um aluno foi lá e olhou o meu primeiro vídeo, tá? Olhou o meu primeiro vídeo. Que vergonha. Desse marrone do céu. Parecia o Gustavo Lima quando cantava nos barzinhos. Acabado? Pois é. Não tem como alguém olhar isso e dizer cara, eu não quero. Então não é o dinheiro. Muita gente... Ah, mas eu falo pras pessoas, elas não me ouvem. Elas não me ouvem porque você é chato. As pessoas não seguem pessoas chatas. As pessoas seguem pessoas de resultado. Só isso. Quando você passa as férias no lugar que alguém ia passar, você diz, cara, Alex, como é que tu fez pra ir lá? É muito caro. Como é que funciona? Opa, pois é, eu tenho milhas, daí eu vendi as milhas, daí eu paguei a parcela. Cara, que demais. Pronto. Quando você aparece com o carro que a pessoa queria ter, ela fala, ó, pô, irmão, que bacana esse carro e como é que conseguiu esse trem? Pois é, eu vi, dava uns 100 mil, pois é. Lembra aquelas milhas que eu te falei lá atrás? Pois é. Vamos começar? Vamos, vamos, porque eu preciso de um negócio desse. Ponto, gente. Esse é o problema, gente. A gente acha que é ONG. A gente gasta três horas falando com as pessoas. Galera, forma prática para vocês. Ó, observem, anotem os números. Um milhão de milhas equivale a mais ou menos 22 mil reais. Um milhão de milhas pode equivaler a 500 mil pontos. 500 mil pontos igual a um milhão de milhas. 500 mil pontos igual a um milhão de milhas. 500 mil pontos pode ser adquirido comprando em 12 vezes sem juros no Esfera e nem é você que vai comprar. são pessoas que possuem alguma relação com o Santander. Então, se você consegue 10 pessoas que conseguem pagar uma parcela de 300 reais para comprar os pontos, elas vão gerar um milhão de milhas. Só que você vai conhecer muita gente que já tem milha e que não usa ou usa do jeito errado. Você entendeu? Você vai conhecer alguém que já tem milha, que já tem ponto e que não usa do jeito certo. E quando você mostrar o quanto essa pessoa tem para conseguir, ela vai dizer opa, estou dentro. Só que, gente, como qualquer coisa na vida, né? Duas coisas fazem um resultado. Um, parte técnica, vocês sabem disso. Vocês têm o meu suporte para isso. Marroni, olha só, cara. Consigo criar a conta aqui? Consigo fazer isso aqui? Vocês podem mandar mensagem quando vocês quiserem. Quem está aí no primeiro ano do programa tem o acompanhamento? Dois, comunicação. Infelizmente, o nosso mundo não sabe se comunicar. As pessoas se comunicam que nem índio. Só que vocês podem comunicar. E aí entra o que eu gosto mais. Bom dia, Wesley. Bem-vindo. Que é o quê, gente? Pera aí que até minha voz ficou mal. Fazer as pessoas irem atrás de vocês. eu não sou o cara que fico chamando as pessoas para vender. Marroni, Wesley, beleza, cara, vem para a mentoria, vem para a mentoria. Edmar, bora, bora. Não, gente. Mas o Edmar viu tanto resultado que ele fala, pô, Marroni, como é que funciona essa mentoria, cara? O Wesley vê tanto resultado e ele diz, ô, Marroni, é o seguinte, cara, como é que eu faço trem? Ah, Marroni, mas eu não tenho tempo. Sério, de verdade? Então, você é rico? A única pessoa que não tem tempo são pessoas que são ricas. Se você não é, se você é rico, você não precisa nem estar aqui na live, vai viver tua vida, meu irmão. Gente, o que nós temos que entender? Um milhão de milhas igual a 22 mil reais. Um milhão de milhas igual a 500 mil pontos. Se você tem 10 pessoas que conseguem comprar os pontos em 10 vezes sem juros, você já fez um milhão de milhas com 10 pessoas. Marroni, eu não tenho 10, mas eu tenho 20. Opa, 20 é interessante. 20 ela precisa de uma parcerinha de 120 reais. Pronto. Acabou. Só que, qual foi o meu diferencial na época, gente? Quando eu descubro que tem alguma coisa que dá pra fazer que ganha 30% de lucro na primeira venda, quando eu descubro que tem algo que dá pra fazer que ganha 30% de lucro na primeira venda, a minha meta de vida vira isso. Minha meta de vida. O que eu fiz? Eu fui lá e criei uma segunda renda. Com a minha segunda renda, eu chegava no Wesley e falava, Wesley, você viu aqui esse Pix? Cara, Marroni, que top. Pois é, a gente pode fazer pra ti também, Wesley. Vamos fazer, velho? Ah, pois é, Marroni, tô duro, tô quebrado. Então é o seguinte, eu uso a tua conta, a gente faz junto e a gente divide esse lucro percentualmente pelo teu esforço, óbvio, né? Se você não fez nada, você vai ganhar quase nada. Bom dia, Denilson. Ou seja, eu mostrava pra pessoa que se ela não quisesse fazer, e eu fazia por ela, fazia com ela. Claro que eram pessoas próximas, pessoas que eu tinha um ciclo, né? No círculo de amizade. Só que, gente, network vocês constroem. Vocês não têm network hoje, ah, Marroni, pois é, mas ninguém na minha volta, tudo quebrado, pois é. Mas, você pode fazer parte de algum grupo, de alguma coisa que funcione. Quer ver um exemplo? Vou dar um presente pra vocês aqui. Alguém estuda inglês? Estuda em escola, em grupo, em programa, em curso, qualquer coisa? Alguém estuda inglês? Eu tenho um amigo que já me deu aula sobre passagens, por sinal, que ele vende milhas, sabe onde? No grupo do inglês. Gente, todo mundo que tá no inglês quer uma coisa, né? Viajar pros Estados Unidos. E esse cara vende milha lá. E vende muita milha. O que ele fez? Ele foi pro Google e procurou lá. grupos de escola de inglês. Aí achou lá que a Wizard tinha um grupo. Um grupo dos alunos que podiam conversar. Pronto. Esse cara foi lá e criou essa ação. Galera, olha só, eu tô indo viajar hoje. Olha que bacana o mundo das minhas. Quem for viajar me chama. Pronto. Por exemplo, talvez tem gente aqui que gosta de praia. Cria um grupo das pessoas que gostam de praia. e aí você interage lá. Gente, acabei de chegar aqui e ingeri com aquário. Olha que legal essa passagem. Pronto. Tem que ter o que? Ação, gente. Só não ganha dinheiro quem não entra em ação. E como eu disse, eu tenho certeza que todo mundo tem 30 minutos por dia. Seja acordando mais cedo, dormindo mais tarde, ficando menos tempo olhando vídeo inútil. Ah, vídeo motivacional. Gente, vídeo motivacional pra quem tá desmotivado. você já tem o teu motivo muito claro, meu amigo. Faz a tua parte agora. Motivação não paga boleto. Pega os teus 30 minutos, vai lá, cria. Talvez o Lima ali gosta de celular. Cara, cria um grupo lá de produto de tecnologia. Pronto. Surgiu uma promoção pra comprar um produto com 10 pontos. Ele fala, galera, olha só. Surgiu a promoção, quem quiser, me chama. Ele pode fazer o que, gente? Aí é que entra o segredo, tá? Ele pode cobrar pra dar consultoria à via que entrou por último que é comprar um Samsung com desconto. O Lima sabe como fazer isso. O Lima cobra de 50 a 200 reais pra ela e dá essa consultoria. Foi assim que eu fazia, gente. Eu não vendia nem curso, nem treinamento, nem mentoria lá atrás. Eu vendia consultoria. Por quê? Porque consultoria é real. Vender um curso tem que gravar, as pessoas não assistem a aula, ficam perguntando coisas que estão lá no curso. É isso aí. e mentoria são pessoas que têm um acesso, né? Que têm um objetivo e que têm um recurso. Agora, consultoria não é médico? Doutor, tá vendo minha garganta? Abre a boca. Ah, peraí, toma, tá aqui o remédio. Vaza. Pronto, resolvi aquele problema. Daqui a cinco meses eu vou ter outra dor. Eu volto no médico. Doutor, olha só, meu ombro, não sei o quê. Opa, peraí. Então, gente, toda hora tem oportunidade pra vocês estarem ajudando as pessoas e ganhando com isso. Esse caso desse aluno que fez um milhão, gente, tem uma curiosidade que é o seguinte, tá? Ele tinha alguns pontos já no dele, ele fez ações pra ele, mas ele fez uma coisa que é o seguinte, ele dividiu com as pessoas da volta dele o que ele tava fazendo. E isso muda tudo. ele dividiu com as pessoas da volta dele o que ele estava fazendo. E aí quando o Ari viu que esse cara acabou de vender lá os pontos que ele tinha no cartão, que ele acabou de comprar uns pontos de outro programa, cara, começa a ficar interessante. E aí vem alguém que fala, cara, como é que funciona esse negócio de milhas aí? Cara, as milhas funcionam no seguinte, você compra pelo preço certo, você vende pelo preço certo, você fica com lucro aí de 12% a 30%, na média do ano dá 20%, eu fiz um treinamento, paguei mil reais, mas se você quiser, hoje eu trabalho como consultor de milhas e te cobro só pelas ações que a gente realizar junto. Pronto, era o que o Ari queria. Aula de recorde de público, top, show de bola ali, top demais. Gente, então o que é interessante, galera? Vamos lá. O que é interessante? é você primeiro saber o seguinte, só tem dois recursos, qual deles você quer usar? A sua conta ou a conta das pessoas que estão com você? Esse aluno, ele está na formação de assessor de milhas que não tem vaga e que não vai abrir. Não adianta, ah, é marrone. Não, não vai, não vai abrir. Relaxa. Vai ter uma próxima mais pra frente, mas não é agora. Só que você consegue ter acesso ao mesmo conhecimento e começar como consultor de milhas. O que é o consultor financeiro, gente? É alguém que te ajuda a fazer alguma coisa em relação a finanças. Certo? O consultor financeiro é alguém que te ajuda a fazer alguma coisa em relação a finanças. Cara, eu consegui um... Eu quero financiar um carro. Eu quero comprar uma casa. Eu quero fazer um investimento patrimonial lá pra evidência privada. Cara, o que eu preciso de um consultor financeiro? A mesma coisa com milhas. Gente, tem muito potencial como consultor de milhas. Eu comecei fazendo isso porque eu não tinha dinheiro. Não era uma escolha, não era um marketing, não era uma estratégia. Era o meu único recurso. Consultor de milhas, eu me posicionei assim. Quando as pessoas iam comprar um Samsung, elas me chamam Marrone, cara. Sei que tu faz um negócio com milhas. Quanto ficaria esse Samsung aqui contigo? Cara, tá aqui, eu te ensino a fazer e cobro. Não faço por você e não cobro quando você receber. Eu cobro hoje. É uma consulta médica. Ah, mas o médico devolve o dinheiro se eu não melhorar? Não. Ah, entendi, Marrone. Isso. Esse aluno, ele fez o quê? Ele fez pra ele. Ele pegou a informação, ele viu que era real dos caras, esse negócio faz sentido. Chegou em outras pessoas, cara, vamos fazer esse trem. Só que, gente, no caso dele, ele não fez a consultoria, ele fechou o pacote anual. Esse cara tem esses clientes o ano todo com ele. Então, esse cara vai ganhar uma grana bacana o ano todo e cada vez vai aumentar mais. Qual é a missão dele agora? É uma só. É filtrar os curiosos. Essa vai ser a dificuldade dele agora. Ele nem sabe disso porque a gente não conversou e nem chegamos nessa aula ainda, né? A dificuldade dele, qual vai ser? Filtrar os curiosos. Por quê? Porque muita gente diz que tem dinheiro e na verdade tem limite, né? Não, não, eu tenho aqui, eu tenho um limite, eu tenho um limite. Não, não tem. Você tem limite, não o orçamento. Por quê? O cara viu o amigo ganhando dois mil, o amigo ganhando treze. Eu não coloquei ontem aqui no Instagram uma venda de onze mil reais. Vocês têm ideia quanto que um print daqueles ali faz com que as pessoas me chamem? Fala Marrone, tudo bem, meu querido? Seguinte, cara, como é que funciona esse negócio aí? Qual foi a margem de lucro desse negócio aí? Quanto tempo que ela fez desse negócio aí? Ah, amiguinho, quando eu falei lá atrás você não acreditava, né? Não, pois é, eu tô olhando agora, tá bem interessante esse mundo das milhas, né? Então, gente, pra fazer um milhão de milhas vocês precisam de 500 mil pontos. 500 mil pontos vocês podem conseguir em 10 pessoas ou em 20 pessoas com 50. Só que, gente, 50 mil milhas, né? 25 pontos. Só que seguinte, gente, vocês podem cobrar como consultor de milhas. É a minha indicação pra todo mundo. Consultor de milhas. Pode fazer, gente, eu cobrava 50 reais no início. 50 reais. Ah, Marrone, mas 50 é muito pouco. Então me fala como que você ganha 50 reais hoje. tem gente, né, que ganha menos do que isso por hora. Se você não ganha 50 reais por hora, você pode cobrar 50 reais. Vai estar até caro pela tua hora, né? Você ganha muito menos do que isso. Isso que a gente tem que pensar, gente. Não, mas isso aqui é pouco, isso aqui é muito. Mas quanto que você ganha por hora, amigo? Eu sei o preço da minha hora. Por isso que eu sou focado. Por isso que eu não fico ouvindo áudio de dois minutos de todo mundo. Ah, Marrone, vamos trocar uma ideia. Tenho 5 minutos pra trocar a tua ideia. Ah, não, 5 minutos não dava. Então paga a mentoria. Porque as pessoas o tempo todo estão tentando o quê? Pegar o teu tempo. Cara, vamos tomar um café pra gente trocar uma ideia. Não, tu quer consultoria ou tu quer um café? Não, um cafezão de boa. Já é, mas agora a consultoria não vai rolar. E acontece por quê? Porque vocês não respeitam o tempo de vocês e as pessoas não vão respeitar, gente. Essa é a máxima, né? Quando você não respeita o teu tempo, as pessoas também não vão respeitar. Gente, o que é interessante aqui pra ter uma entrega pra vocês, tá? Veja 3 promoções que você sabe. 3 oportunidades de milhas. Marrone, eu sei o seguinte, ó. Eu sei Livelo com Tudo Azul. Eu sei o voucher da Smiles. Eu sei a assinatura do clube ganhando 9 mil. E eu já fiz esfera com Latam. Show de bom. Ou KM de vantagens com Latam. Top. O que você faz agora? Você pega essa informação e leva até as pessoas. Bom dia, Rony. Bem-vindo. Só que, gente, isso nós entregamos hoje no assessor de milhas. Que não tem vaga e não estamos abrindo turma. Não é marketing. Mas nós podemos ensinar isso no consultor de milhas. O que é o consultor de milhas? É o método milhas do zero mais as técnicas de venda, de comunicação que você usa no assessor de milhas. Praticamente o mesmo programa, mas a entrega é ao vivo. A entrega do consultor é ao vivo. A aula que o... Ari comentou. Cara, tô vendo aqui a tua aula que deu recorde de público? Essa aula que ele tá vendo é uma aula da comunidade de milhas e investimentos. Que é o outro projeto que ele assistiu. Uma aula realmente top. tá? Realmente uma aula top demais. De verdade, tá? Uma aula sensacional onde as pessoas entenderam ali como criar os primeiros passos pra viver de renda passiva. Porque renda passiva, gente, é o seguinte. Não dá pra viver de renda passiva quem não sabe quanto precisa. Não é mais ou menos uns seis mil reais. Não. Não é mais ou menos. Ou você bateu a meta de peso ou você não bateu. Galera, pra ser prático pra vocês, tá? Primeiro. Vejam as oportunidades que vocês sabem. Vejam elas. Vejam o quanto que vocês já tiveram de resultado. Três. Veja o que a tua vida mudou. Se tua vida não mudou, de nada adianta os dois itens. Mas você pode mudar porque você tem esse dinheiro aí. Essa informação você pode levar pras pessoas. Eu comecei a fazer o quê? Eu revendia celular. Revendia no sentido de que eu divulgava, as pessoas compravam e eu cobrava pro consultorio. Tá? As pessoas que eu conheciam queriam um telefone pra gravar produtos da sua loja, queriam um telefone pra fazer live, queriam pra fazer selfie, queriam pra trabalhar. E na época o melhor era o S21. Um telefone de dois mil reais. Excelente telefone. Excelente. Nós temos na família uns cinco aqui desses aí. Com isso, gente, eu cobrava de cinquenta a duzentos reais. Como é que eu calculava o preço de acordo com o resultado da pessoa, né? Se eu vou ajudar alguém a comprar um iPhone e ganhar mil de desconto, eu não vou cobrar cinquenta reais. Eu vou cobrar cem, duzentos. Fácil. Tá? Então, isso é muito interessante. Você entender o quê? Você entender a informação que você tem, quanto ela vale e quem paga por ela. Marrone, eu não conheço ninguém que paga por ela. tudo bem. Comece hoje a mudar. Como eu te disse, eu tenho um amigo que ele vende em grupo de inglês. Ele faz parte de um grupo de inglês, tem network, a galera conversa e ele vai viajar e ele posta, gente, olha que legal, acabei de fazer uma viagem pagando duzentos reais. Nossa, fulano, que legal. Pois é. Quando eu vi alguém chamo o Túlio e falo, Túlio, é o seguinte, cara, como é que tu consegue viajar tão barato? Como é que tu consegue comprar esses iPhones com desconto? Como é que você consegue comprar? Opa. Cara, eu trabalho com consultoria de milhas, eu te ensino a fazer isso numa consultoria, que são dois atendimentos, um hoje e um daqui a trinta dias, para que eu possa ver o que você fez e eu cobro cem reais. Pronto. Acabou. Se o Túlio falar com cem pessoas, ele fecha dez. Qual é o problema da vida, que é o problema do vendedor ruim, o cara fala com dez, não fecha nenhum, ele fala, ah, não está certo isso aí, Marrone. Gente, eu fiz, deixa eu pensar aqui, para não falar merda, uns cinco anos de vídeo no YouTube sem ter resultado. Cinco anos, todos os dias, pá, 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 pá. Hoje eu coloco um vídeo e ele me dá, sei lá, trinta dólares. Aí vem alguém e diz, nossa, Marrone, cara de sorte. Sorte para não ter desistido, né, gente? Então, galera, pensem nisso, tá? De verdade. Eu quis fazer essa live para vocês porque um milhão de milhas, gente, é poder, tá? Gerar um milhão de milhas é poder. Gerar um milhão de milhas é você entender como fazer dinheiro. Não só para você, para as pessoas à sua volta. E eu defendo essa ideia de assessoria que é você assessorar as pessoas. Foi o que eu fiz. Eu não tinha dinheiro para começar. Eu fui ter dinheiro meio ano depois que eu entrei nas milhas. Então, você consegue ajudar as pessoas numa promoção que você fez talvez em grau menor. Cara, eu fiz para mim aqui, eu estou pagando cem reais de parcela. Tá bom. Você vai achar um amigo teu que pode pagar duzentos. E esse cara pode pagar cem reais na consultoria para fazer com você. Ele senta lá, você abre o zoom aqui, os dois fazem junto, acabou. Daqui a trinta dias caiu as milhas e vocês vendem. Ponto. Tá? Só que, vamos lá, gente. Tudo na vida do trabalho. Só que alguns trabalhos dão dinheiro. Tudo na vida do trabalho. Só que tem trabalhos que dão dinheiro. Só isso. Só isso. É isso que você tem que focar. No trabalho que dá dinheiro. Provavelmente, você está focando no que? No trabalho que não dá dinheiro. Ah, Marrone, mas eu sou dona de casa. Tudo bem, ótimo ser dona de casa. Você consegue economizar muito dinheiro com milhas. tem um aluno, gente, que ele vai ganhar uma grana e já está, na verdade, já fechou alguns clientes ensinando as pessoas a diminuir custo de vida com milhas. E aí? O que vocês acham? Qual é o primeiro passo das milhas? É você baixar o teu custo de vida. Tá? O primeiro passo das milhas é você baixar o teu custo de vida. e esse aluno já tem palestra organizada que ele vai dar para ensinar as pessoas a baixar o custo de vida. E já tem umas duas, três consultorias e assessoria que ele vai dar. Então, gente, o que é interessante você entender? Você tem poder na tua mão, seja para baixar o custo de vida, seja para viajar, seja para você vender, lucrar. O que está faltando? Você aplicar. Nós temos, por exemplo, aqui o módulo completo, gente. Tem um módulo sobre viagem, como é que você pesquisa, como é que você compra, como é que você compara. Aí a pessoa não olha o módulo e pergunta, Marrone, como é que eu faço para comprar viagem? Olha o módulo. Só que tem alguém na tua volta que não quer olhar o módulo. E você pode olhar o módulo e ensinar ela. Marrone, quanto que eu mando aqui para Tudo Azul? O que que tu acha melhor? Eu acho melhor você buscar treinamento. Porque não é a minha dica que vai mudar a tua vida, você vai continuar quebrado. Só que você tem essa informação que você pode vender para essa pessoa. e aí vocês vão ganhar dinheiro juntos. Aí vem a verdadeira prosperidade. Aí vem o motivo real da prosperidade, que é o quê? O dinheiro que fica com você, gente, serve para nada. O dinheiro que muda a tua vida é esse que a gente quer. A minha família não passou a acreditar quando eu comecei a ganhar dinheiro. Passou a acreditar quando eu passei a mudar a minha vida. Quando eu comecei a viajar, quando eu comecei a investir na minha casa, quando eu não precisava mais pagar nenhum centavo do meu custo de vida porque a minha renda passiva pagava. Opa! Peraí, como assim? A Sônia não paga mais nem luz e nem água não. Sabe por quê? Porque o dinheiro que ela tem aplicado paga. Poxa, isso seria legal. A Sônia não paga mais nem luz, nem água, nem Netflix. Por quê? Porque o dinheiro que ela tem aplicado paga. E assim a gente continua. A Sônia não paga nem luz, nem água, nem Netflix, nem academia porque o dinheiro que ela tem aplicado em renda passiva paga. Opa! Isso é interessante. Você está entendendo o jogo? Esse é o nosso trabalho, gente. É mudar a nossa vida e com isso afetar as pessoas à nossa volta. Mas querer ser um papagaio que enche o saco dos outros e não mudar a nossa vida não faz sentido, gente. Eu já fui esse cara. Eu falava de dinheiro há cinco anos aqui no YouTube sem ter dinheiro. Tu acha que alguém me ouvia? Claro que não. E aí? O que me adianta? Nada. Então o nosso problema qual é? É que nós queremos vender para a pessoa errada. Está entendendo? Nós queremos vender para a pessoa errada. Esse é o problema. E aí com isso nós não conseguimos vender. Gente, só existe venda quando um lado quer e o outro quer vender. Entendeu? Eu não sou um cara que fica vendendo. Eu não vou chamar ninguém que depois ela diz o fulaninho. Tudo bem? Tu estava na live seguinte, vamos entrar no programa? Não, gente. Eu não vou chamar. Mas eu tenho motivo de sobra para que essa pessoa entre. No momento que ela der o passo dela de decidir, eu vou ajudar ela. Eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Está tudo certo. ontem eu postei aqui para vocês três picks. O da aluna de 11 mil que é uma aluna que junta uma quantidade grande e vende, ou seja, gasta pouco tempo. Gasta pouquíssimo tempo e ganha bem. O meu, estou em viagem e entrando dinheiro e de mais um aluno que todo... Mais um não, mais dois. De um que todo dia entra dinheiro na conta dele, seja de milhas ou de renda passiva. Enquanto eu estava com vocês aqui, caiu um pagamento de fundo imobiliário. Depois eu vou compartilhar. Gente, o que está faltando para nós, tá, gente? É levar o conhecimento que vocês têm para as outras pessoas. Só que não levar no sentido de professor. Gente, muitas vezes um professor é chato. Muitas vezes um professor é chato. Muitas vezes, tá? Muitas vezes um professor é chato. Está entendendo? As pessoas não querem professores, gente. Elas querem alguém que faça com elas. Gente, eu canso de ver gente na academia que já treina há 10 anos e tem um perso. Não sabe por quê? Porque ele quer alguém olhando para ele. O mundo está carente, gente. E vocês têm uma oportunidade para ajudar essas pessoas. Ah, pois é. Eu me sinto sozinho para falar comigo. Fica tranquila. Fala comigo. Opa, o Alex também recebeu. Parabéns aí, Alex. Top demais. Só que, gente, vamos lá. Primeira coisa, então. Pensem nisso. é vocês terem o conhecimento. Eu não ensino nada que eu não vivi. Tanto que eu falo e eu cuido muito para falar isso. Marrone, você vive de renda? Não. Eu sobrevivo de renda. A minha viagem não foi paga pela minha renda passiva. As minhas contas de vida todas são pagas pela minha renda passiva. Mas a minha viagem é paga com o meu trabalho. Só que se eu falo que eu vivo de renda, vai ter um louco aí que acha que vai conseguir viver de renda só com milhas. Não vai. Eu sobrevivo de renda. Tá? Eu tenho um trabalho que me paga muito bem, que eu, né, um negócio, vários, na verdade, mas são negócios, e isso faz com que eu viva o jeito que eu quero viver. Só que vocês têm pessoas na volta de vocês que matariam para ganhar esses 400 reais da Tudo Azul que você acha ruim. Pingou aqui também, olha aí, gente. Olha aí. eu quero saber quando que esse pinga-pinga vai cair nos outros agora. Quando é que você vai levar esse conhecimento para outras pessoas? Gente, hoje a nossa formação de consultor de milhas é para isso, tá? É para te ajudar a atender as pessoas, para criar a tua marca, o teu posicionamento. E, gente, não é difícil, tá? Você faz tudo pelo celular, não é marrom, eu tenho que contratar um designer. Não, gente, não. Você tem que apenas entender a promoção que você entende e o que você gosta. Sempre comento, gente, milhas são dois caminhos, na verdade até três. você vai ensinar as pessoas a baixar o custo de vida, você vai ensinar as pessoas a ganhar dinheiro ou você vai ensinar as pessoas a viajar. Cara, marrone, eu adoro viagem. Então é esse o teu foco, meu irmão. Só que é o seguinte, para vender viagem, o que você tem que fazer? Viajar. Para vender viagem, você tem que viajar. Só isso. Quando eu queria falar sobre dinheiro e tinha um celta, adivinha, ninguém me ouvia. Quando eu queria falar sobre dinheiro e tinha um celta, ninguém me ouvia. Por quê? Porque o cidadão sem conhecimento nenhum de dinheiro tinha um carro igual ou melhor que o meu. Hoje é diferente, hoje a pessoa para, hoje a pessoa paga para me ouvir. Por quê? Porque eu tive resultado. só que eu não comecei hoje, eu comecei há dois anos atrás com o projeto de milhas. E há dois anos atrás eu ensinava o que eu fazia. Cara, você tem cadastro na Tudo Azul? Cara, tem, mas não viajo muito pela Azul. Tá bom. Qual é o seu cartão? Opa, meu cartão é Livelo. E se eu te falasse que Livelo e Tudo Azul dá para a gente ganhar uns 400 reais aí? Sério? Sim. Já estou descontando os meus 100. Ah, interessante. Já estou descontando os meus 100. Tá entendendo, gente? Então hoje na formação de consultor o que nós fazemos isso? Sabe o que é mais legal? A formação de consultor ela não tem um valor extra, tá? Ela é o valor para quem entra na comunidade do plano anual ou para quem entra no milhas do zero. Os mesmos 997. Você ganha todo o metro, tudo que todo mundo que está aqui já ganhou e você tem acesso à formação do consultor de milhas que acontece no formato ao vivo. Gente, vamos nessa que eu tenho que filmar a Barra da Lagoa aqui. Está um diazinho meio interessante para vocês. O vídeo de Jurerê já ficou top. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ajudar quem vir a Florianópolis. Pensem nisso, tá? Vocês têm pessoas aí que vocês podem estar ajudando e que podem ajudar vocês também. Vocês vão cobrar de 50 a 200 reais para dar consultoria de milhas, vender o resultado que vocês já tiveram. Não vendam o resultado que vocês não tiveram. Não sejam uma pessoa chata e eu garanto que com isso vocês vão mudar a vida de vocês e destas pessoas. Marrone, não tenho conhecimento. Gente, vem para o Milhas do Zero. Vem para a nossa comunidade de milhas e investimentos. 9,97 no ano você pode parcelar e você vai ter acesso à formação ao vivo e você pode fazer igual esse aluno aí, tá? Gerar um milhão de milhas em 30 dias. Um absurdo, né? Esse recorde aí eu não bati ele, não. Eu demorei uns 4 meses para gerar. 4 ou mais, tá? Mas você pode fazer. E eu te ensino como que você faz a parte técnica, como que você divulga, para quem, tudo, tá? Formação de consultor de milhas é para isso aí, tá, gente? Quem tiver interesse, manda um direct, vai no link da bio, entra na comunidade, no plano anual e você já vai ter acesso aí a tudo que está acontecendo, tá bom? Fiquem com Deus aí, uma boa quarta a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado.